Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal Gente, no vídeo de hoje eu vim falar sobre o ENEM 2016 Eu, Felipe, fiz ENEM 2016 e vou falar aqui pra vocês como foi a minha experiência Porque assim, todo ano, nesses dois anos de canal, eu já fiz ENEM E assim, eu sempre fiz vídeo, nos dois primeiros anos, eu fiz o vídeo tipo um vlog do meu dia antes de ir pro ENEM na volta E eu não poderia deixar passar esse ENEM pra vocês E vou contar pra vocês, eu não fiz o vlog porque eu tava em uma fase da minha vida que eu tava sem gravar vídeo, sem paciência Mas eu voltei e eu vou falar, todinho a minha experiência nesse ano Será que foi bom ou ruim? Então já vai se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo e compartilhando pra todo mundo assistir esse vídeo Você não acha que tá muito distante pra falar sobre o ENEM? Muita gente já fez vídeo e você vai fazer agora Gente, o canal é meu, eu gravo o ENEM, eu gravo vídeo de tema de ENEM a hora que eu quiser e posto na hora que eu quiser Porque o canal é meu, né gente? A gente tem que ter essa liberdade de poder gravar o que quiser na hora que quiser e postar na hora que quiser Então, vê comigo Bom, gente, nesse ano, gente, foi um dos piores ENEMs que eu já fiz Eu já fiz, com o mês eu já fiz três ENEMs, três anos E esse foi o pior, porque, gente, eu não sei se você é assim também, mas eu odeio fazer prova com dor de cabeça E claro que nesses dois dias de ENEM, que foi cinco e seis Foi cinco e seis, foi? Foi, foi cinco e seis, olha só o bom estudante como é E eu morri dentro de cabeça, gente Não, assim, quando eu fui no primeiro dia, eu tava ótimo, ó, eu tô ótimo, tô perfeito Eu só fico com medo, porque sempre quando eu faço ENEM, gente, minha bunda dói muito de tanto eu ficar sentado Mas eu, meu Deus, tomara que essa bunda, sério, gente, não fique doendo Bom, a bunda não doeu, o que doeu foi a cabeça E eu odeio, não sei você, né, mas eu odeio fazer prova Teve um dia que eu fui fazer a prova para entrar no pré-vesticular Que assim, não, para entrar, para estudar para o pré-vesticular E, gente, eu fiz essa prova com o maior dor de cabeça E eu fiquei impaciente, hein E eu fico super impaciente quando eu tô fazendo uma prova com dor de cabeça E, gente, é uma das piores coisas, para mim, não sei Eu acho que para todo mundo, você fazer uma prova cansativa De cinco horas, cinco, cinco horas, né, quatro, sei lá E você tá sentado numa cadeira, lendo, ainda mais com dor de cabeça E eu fiquei super impaciente A minha sorte foi que eu levei muita comida para ficar entertendo a cabeça na hora que tá valendo Eu levei biscoito, eu levei dois biscoitos, eu levei um negócio de goiabada E não é o ponto de goiabada, não, foi um biscoito de goiabada E levei um refri, um refri pequenininho A minha sorte foi essa E eu fiz aqui perto de casa Para quem é de Nossa Senhora do Socorro Ou a Aracaju que conhece Nossa Senhora do Socorro Eu moro no Marcos Ferre 3 e eu fiz a prova no Jóvis, pertinho, pertinho Meu irmão foi me levar e eu voltei de lotação E assim, gente, para mim foi a pior prova Porque assim, como eu tava com dor de cabeça, eu não tava com paciência nenhuma para ler a prova Eu só li, no primeiro dia eu só li, eu acho que até a metade Depois da metade eu só lia o que a questão pedia E aí, meu Deus, vamos marcar aqui na sorte E olha que eu tô no terceiro ano e, tipo, deveria estar focado naquela coisa de estudar Pra passar, entrar na faculdade Mas isso vai ser o tema de um vídeo que eu vou gravar Eu acho que eu vou gravar o dia mesmo Pra postar aqui pra vocês essa questão da gente ter essa responsabilidade De já sair do terceiro ano, né, do ensino médio E ter que entrar na faculdade Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também E assim, foi uma das minhas piores provas No segundo dia, eu acordei Eu acordei sem dor de cabeça Quando eu cheguei na prova Olha só a habilidade do dor de cabeça Tu acredita? Eu já comecei a ler a prova morrendo de dor de cabeça E minhas dor de cabeça tão vindo muito forte ultimamente Sério, gente, tão vindo muito, muito forte No primeiro dia, quando eu cheguei em casa Gente, minha cabeça doía tanto Que eu fui dormir Assim que eu cheguei, comi, dormi E acordei Depois, quando eu fui dormir de novo, já de noite Eu acordei umas quatro vezes De madrugada, com a minha cabeça doendo, doendo Meu Deus, essa dor de cabeça tem que passar Então assim, esse ENEM pra mim foi o pior A redação, eu gostei O tema da redação, eu gostei Eu acho que eu fiz uma boa redação Espero que venha logo a nota, né, do ENEM Pra eu saber Mas dizer que eu fiz uma boa prova, eu não fiz, gente E se você fez uma boa prova O que você achou da prova do ENEM Se você foi legal E assim, gente, a sala A sala tava super quente E o ventilador não chegava onde eu tava Isso é terrível E foi terrível muito E se na sua sala não teve ventilador Ou se a sua sala foi acondicionada Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar E todos os comentários Também vou responder E curte esse vídeo Se inscreve Foi um vídeo aqui que eu queria fazer Desde quando eu fiz a prova Mas eu só tô fazendo agora, né Perdão E se inscreve no canal Curte o vídeo Vai se inscrevendo Vai vendo os vídeos antigos Que é aqui também na descrição Tem uns vídeos que eu deixei aqui Se vocês quiserem assistir Meus primeiros vídeos Então, super beijo E até os próximos vídeos Tchau